Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A gente sempre tem esse encontro aqui segunda e terça-feira nesse mesmo horário. Sou a professora Tayana, sempre trabalhando língua portuguesa com a terceira série do Ensino Médio. E hoje farei essa aula juntamente com a Elisângela e a Carol, que estarão fazendo aí a tradução em libras pra gente. Então, mais uma vez, vou fazer a transcrição aqui do estúdio de mim, pra que você que não pode ver, consiga aí se situar e imaginar um pouquinho aqui como será a nossa aula de hoje, ok? Então, eu tenho uma 1,63m, sou mediana, estou dentro de um estúdio onde tem uma lousa digital atrás de mim. Nesse estúdio também tem um púlpito aqui na frente, tablet, uma aguinha, uma caneca com aguinha pra gente tomar uma água de vez em quando. Eu estou com o vestido preto, o meu cabelo hoje está preso, ele sempre fica solto, mas hoje ele está preso. Sou branca, meu cabelo é castanho e o meu sinal é esse daqui, ok? Então, vamos à aula de hoje que é Ciência e Sociedade. Nós estamos aí há duas aulas falando desse tema, ou na verdade dessa habilidade, e hoje a gente continua a falar. Qual vai ser a diferença da aula de hoje? É que hoje a gente já se prepara para o debate, já se prepara para transformar o que a gente tem aprendido aqui, discutido, em ações de oralidade e a gente fazendo inferência através do debate, tá bom? Acho que está um pouquinho mais claro. Vamos ao objetivo da aula de hoje. Promover a discussão, e quando a gente fala discussão, já é a preparação para esse debate, é isso que eu quis dizer. Promover a discussão em torno da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Desenvolver a capacidade de tomar decisões informadas e responsáveis, reconhecendo e apreciando o papel da ciência e da tecnologia no seu dia a dia, tá? Então, agora, ciência e dia a dia, como que a ciência pode promover a qualidade de vida para a gente. A habilidade que está aqui na tela, eu não vou ler novamente, porque na primeira aula eu li e expliquei, mas a gente já sabe que é ter aí uma consciência ambiental, né? Saber intervir, tomar decisões, e por isso que a gente vai debater temas que são do interesse de todos, para que a gente viva melhor. Essa é a intenção da aula de hoje. O material é um mapa da segunda série do Ensino Médio, tá bom? Então, Corpo, Saúde e Linguagens, que vai falar muito sobre ciência, tecnologia, textos de divulgação científica. Vocês podem consultar com os professores, porque esse material só vem para professor, infelizmente, mas vamos lá. De que maneira, a pergunta de hoje, de que maneira a ciência e tecnologia podem contribuir para a qualidade de vida na era contemporânea? Então, como que a ciência e a tecnologia, elas podem contribuir? Vocês viram o exemplo de uma moça que vai fazer um procedimento estético e acabou se dando mal, acabou tendo problemas. Então, a ciência e tecnologia, vou colocar aqui mal usada, mal utilizada, não trouxe qualidade de vida para essa pessoa, tá bom? Então, como garantir essa qualidade de vida, tá? Em todos os aspectos. Vamos pensar. Experiências cotidianas que apresentem relações entre ciência e tecnologia, bem como as questões da sociedade contemporânea. Então, enquanto a gente estiver dando essa aula, vocês vão prestar atenção nesses itens que eu estou falando para vocês. Possibilidade de discussões que contemplem aspectos filosóficos da ciência, entre outros aspectos relacionados à sustentabilidade do planeta e à qualidade de vida, tá? Então, sempre ciência, tecnologia e qualidade de vida. São termos que vão ficar latentes nessa aula. Para começar, a gente vai assistir a um vídeo que vai trazer uma situação tão cotidiana, tão simples, mas que está aí sendo um probleminha para garantir a nossa qualidade de vida e do planeta como um todo. Vamos assistir, então, ao vídeo e depois a gente volta para conversar um pouquinho. Vamos lá? Hum, nada como uma água geladinha quando dá aquela sede, né? Mas você já parou para pensar em quanta água está consumindo quando compra uma garrafa d'água? Quer uma dica? É muito mais do que aparece no rótulo. É que essa garrafa teve uma história antes de chegar às suas mãos e passou por muitas etapas. Extração de matéria-prima para a produção da garrafa e do rótulo, retirada da água do solo, limpeza das máquinas e equipamentos, transporte até ao consumidor. E em cada uma dessas etapas, muita água foi usada. Uma água que a gente não vê, mas que entra no processo de produção de tudo o que consumimos. É a chamada água virtual. Para você ter uma ideia, para cada litro de água mineral produzido, são consumidos vários litros de água virtual. E essa água toda cai do céu ou vem da terra? Bem, as duas respostas juntas estão corretas. Essa história começou há muito, muito tempo. Toda a água do mundo se formou há 4 bilhões e meio de anos. De lá para cá, o volume de água é sempre o mesmo, porque ela passa por ciclos contínuos de renovação. Veja esse exemplo. Quando deixamos uma roupa molhada no varal, ela seca e a água parece sumir. Mas não some. Vira vapor, que vai se juntando e formando as nuvens. Um dia, essas nuvens ficam carregadas e a água volta para a terra na forma de chuva, granizo ou neve. Aí começa tudo de novo, porque o ciclo da água não para nunca. A água que retorna à terra escoa para os lagos, rios e oceanos. Uma parte se infiltra no solo e abastece em reservatórios de águas subterrâneos. É desses reservatórios e de outras fontes naturais que a água é captada e utilizada para beber e para inúmeros usos que fazemos dela. Se você levar em conta esse ciclo, vai ver que a água que consumimos no nosso dia a dia é a mesma que existe desde a formação do planeta. Mas quando poluímos as cidades, as florestas, os rios e os mares, estamos reduzindo a quantidade de água limpa disponível para toda a sociedade. Para que essa poluição aconteça cada vez menos, precisamos entender para onde vai a água logo depois que a utilizamos. A água que bebemos para matar a sede que está na comida que comemos é fundamental para o nosso corpo. Ela compõe o nosso sangue, vira saliva, suor, secreções e xixi. E o xixi, quando damos a descarga, vai para o esgoto, que também precisa ser tratado antes de voltar para o meio ambiente. Já a água usada na fabricação da garrafa d'água é reutilizada nas indústrias. Mas um volume grande é contaminado, virando esgoto industrial que precisa ser tratado antes de ser lançado de volta aos rios. Qualquer descuido durante o tratamento pode fazer com que a poluição chegue aos reservatórios de águas subterrâneos, contaminando as fontes de onde vem, inclusive, a água colocada nas garrafinhas. Por falar em garrafas d'água, muitas são feitas de plástico, que vem do petróleo. Se jogado na natureza, o plástico leva centenas de anos para desaparecer. E adivinha onde boa parte das garrafas que não foram para o lixo acaba parando? E qual pode ser o seu papel para mudar tudo isso? Em vez de comprar água em garrafa de plástico, que precisa de muita água para ser fabricada, Que tal reutilizar uma garrafa que já tem em casa e encher com a água do filtro da sua casa e do bebedouro da escola, que tem água limpinha e tratada para você enchê-la? Depois que não der mais para usar a garrafa, você pode transformá-la em brinquedos ou em outras coisas. Basta usar a criatividade. E quando não tiverem mais utilidade, envie as garrafas para reciclagem, pois elas podem ser usadas para produzir a matéria-prima para fabricar outras embalagens e produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar recursos da natureza e ter consequências positivas para cada um e para todos nós. Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a firma dos consumidores conscientes. Então vocês viram aí um pouquinho do ciclo da água, né? A gente já sabe, está cansado de ver, mas parece que nunca aprende, né? Então é por esse motivo que a gente passa, observa, traz um vídeo para trazer essa conscientização, né? Porque eu preciso ter consciência para que eu pratique isso na sociedade em que eu vivo. A gente já tem uma galerinha aqui falando bom dia, estou vendo vocês aqui enquanto a aula está rolando, ok? Se tiver dúvida, pode mandar para a gente também. Ou lá no nosso Instagram, língua portuguesa, cmsp__m. Já tenho recebido atividade de estudantes, professores que têm mandado. Eu agradeço a todos, todas as séries, né? Primeira, segunda e terceira. Mas vamos aí à pesquisa, que na verdade eu havia falado para vocês, mas eu não deixei assim tão claro. Então agora eu vou mostrar um pouquinho melhor na tela, ler e explicar um pouquinho sobre essa observação que vocês deveriam fazer nas manchetes, nos jornais. Vocês se lembram que eu cheguei a falar na aula anterior? Vamos trazer um pouquinho mais explicado para vocês entenderem. Então, aqui estou falando, né? Esse pesquisem pode substituir até por observem, tá? Em manchetes, leads de jornais e revistas de grande circulação, temas de ciência e tecnologia aplicados a uma mudança de comportamento. Então, vocês já haviam aqui observado, eu já havia pedido para que vocês lessem manchetes, né? Leads, lembra que eu vou deixar firmado para vocês não falar assim, Ah, se eu não vi, a prof não falou. Mas eu falei assim em algumas aulas, vejam aí manchetes, jornais, revistas, quais são os temas de circulação que tem a ver aí com ciência e tecnologia. Eu falei um gênero textual específico, que é o texto de divulgação científica. Só que agora a gente vai observar um pouquinho melhor esses temas aplicados a uma mudança de comportamento. Então agora é mais específico, tá bom? Tais como aí os possíveis riscos dos procedimentos estéticos, que na uma aula a gente falou sobre isso. O uso de biocombustíveis, né? E eu deixei até já grifado o uso e descarto de plástico, porque é o tema que a gente vai escolher aqui na aula do Centro de Mídias. Mas você pode observar os outros temas que foram colocados para vocês aí, tá? Ou algum assunto que faça parte da área de ciências da natureza e sua tecnologia. Então, lá no início das aulas, eu havia pedido para que vocês observassem os temas, como que eles aparecem, né? E aí, agora a gente vai direcionar um pouquinho aqui nas aulas do Centro de Mídias essa observação, tá bom? Então, em seguida, vocês devem fazer o quê? Observar esses temas e analisá-los na perspectiva da comunicação. Qual a intenção? Então, para que foi escrito, né? Agora a gente está aprofundando, tá? O público-alvo, o contexto, discutir por que esses autores utilizam argumentos baseados em evidências e conhecimento científico para convencerem os leitores e tecnologias. É só leitores, isso aqui está errado. Falaram que arrumaram e não arrumaram lá na edição, mas enfim. Depois, eles podem analisar de modo semelhante manchete leads de textos em divulgação científica. Então, além de observar esse tipo de texto, a gente vai além qual a intenção desse texto, por que foi escrito assim, é analisar um pouquinho mais o texto de divulgação científica. Agora a gente vai dar uma parada, stop, e vai avançar mais ainda, falando um pouquinho nessa abordagem aí de plástico e qualidade de vida. Então, a gente vai nesse tema aí. Dá uma olhadinha aí na tela, abordagem sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, todos esses temas precisam circular juntos, precisam caminhar juntos para que a gente tenha aí a qualidade de vida. E agora o tema é plástico, tá bom? Então, vamos pensar plástico e qualidade de vida. Plástico é legal usar plástico? Facilita a nossa vida? O que vocês acham? Sim ou não? Plástico, ele facilita a nossa vida ou dificulta? Ele é positivo ou ele é só negativo? Vamos pensar. Em grupo, aí vocês podem discutir aqui mesmo com os colegas, tá? Plástico e qualidade de vida. Que material é esse o plástico, né? Como que é feito? Foi falado aí que é derivado do petróleo, certo? Qual a importância desse material para a sociedade? Então, ele é importante? A gente precisa do plástico ou a gente pode viver plenamente sem plástico? Ou ele vai fazer falta? Enfim, pensem. Quais os impactos que ele pode causar? Isso já foi falado, né? A gente já trouxe um pouquinho aqui no vídeo mostrando o impacto do plástico quando não é descartado corretamente no meio ambiente, tá? E agora, a gente vai partir porque eu tenho um público-alvo e eu tenho um autor. Cada autor, cada pessoinha, cada grupo, tentar trazer mais facilidade para vocês, tem uma forma de pensar sobre um assunto. Eu vou explicar melhor com essa imagem que vocês vão ver agora na tela. O primeiro autor, ou primeira pessoa, ou primeiro grupo de pessoas é o governo. Qual é o papel do governo em relação ao uso de plástico? Esses autores sociais, como que eles aparecem? Qual é o papel do governo? Os ambientalistas. Vamos falar do plástico, né? Os ambientalistas vão ser aqueles que vão defender mesmo para você usar biodegradável, para você usar menos, tal, tal, tal. Só que eu tenho outro lado da história, que vocês têm uma imagem que representa o governo, né? Até é uma imagem de Brasília. Depois você tem um ambientalista, uma adolescente ali com um globo na mão e um alto-falante, trazendo a questão ambiental para a sociedade. Depois, logo abaixo, eu tenho um comércio. O que aparece ali na imagem? Monte de plástico, né? De garrafa de plástico. Só que eu tenho pessoas que são empregadas através desse comércio, né? Então, eu tenho pessoas, eu tenho famílias, eu tenho pessoas que se sustentam do dinheiro que recebem desse comércio, dos supermercados, dos fabricantes, das fábricas e assim por diante. Além disso, não só o comércio, né? A venda, eu tenho a indústria química, que é a que produz esse material, né? Que traz a matéria-prima para que depois eu tenha aqui... Opa, aqui a indústria química, estou apontando errado. Para que depois eu tenha esse material para utilizar, certo? Então, eu preciso ter todos esses componentes. Um vai... Ou a indústria química, ela precisa produzir. Também aí tem indústria, tem comércio girando, tem economia, tem... E o governo, o que ele tem que fazer? Ele precisa ouvir toda essa galera e achar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio em tudo isso. Se vê se o governo lança uma lei e fala a partir de hoje não se produz mais plástico. Pá, acabou. Você tem indústria quebrando, você tem comércio quebrando, né? Ah, mas eu vou deixar, então, liberou geral. A gente acaba com o meio ambiente... Olha a situação. Então, aí se dá o debate, né? O plástico, ele ajuda o nosso dia a dia? Sim, ele ajuda o nosso dia a dia. Mas até que ponto há o equilíbrio de tudo isso? A gente tem vários fatores, várias pessoinhas aí falando de acordo de onde elas estão. Se é o comércio, se é a indústria, se é o governo, tá? E aí, uma atividade que vocês poderiam fazer, né? Que ia ficar uma proposta para vocês, é... Quando vocês pensarem no papel de cada um desses atores que eu mostrei para vocês, em relação à produção desse material, utilização e descarte, tá? Porque ele tem todo esse ciclo que vocês estão vendo aqui. Produção, utilização e descarte. E aí, como que eu vou fazer para dar um equilíbrio para que isso converse e eu não tenho um caos nessa ponta ou nessa, ou enfim. E toda aquela estrutura, né? Porque para o plástico chegar até a gente, será que a gente já parou para pensar na estrutura que é montada para que a gente tenha acesso a uma garrafa plástica? Então, tem vários atores, várias coisas acontecendo e quando a gente vai debater, a gente precisa pensar em todas essas situações, tá bom? E aí, o que a gente viu na aula de hoje? A gente apresentou para vocês essas estratégias de discussão, né? Sobre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? E ambiente. E desenvolvemos a capacidade de tomar decisões informadas e responsáveis, reconhecendo e apreciando o papel da ciência e tecnologia no nosso dia a dia, tá? Então, parar para pensar que uma simples garrafa, né? Eu estou falando de garrafa, mas a gente pode falar de plástico no geral, né? Que a gente usa no nosso dia a dia e está atrelada a toda uma linha do tempo, vamos pensar assim, né? Vem toda uma linha de produção para que chegue até a gente. E como que a gente vai equilibrar isso para garantir o quê? O que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir a qualidade de vida. A gente precisa garantir um lugar possível para se viver. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente não pode olhar apenas de uma perspectiva, o que eu acho bem bacana... Vou até voltar aqui, cadê? Volta. Não. Eu acho bem bacana a gente observar... Ele não quer vir. Mas, enfim, eu queria entrar numa tela... Não vai. A gente observar toda essa questão e esses personagens que aparecem, né? O governo e tal. Porque eu acho que aí é que traz a discussão. Isso, né? Governo, indústria química, ambientalistas e comércio. Tem uma que a gente pode fazer. Cada grupo de alunos, né? Assume um papel. Fala, eu vou falar como se eu fosse um ambientalista. Fechou. O outro grupo, como se fosse alguém do comércio, representando um comércio. Outro da indústria. Outro do governo. E a gente faz um debate. Dentre esses quatro grupos, né? E a gente faz um debate, onde ali cada um vai defender. E a questão, quem vence ou quem convence? Aquele que tiver o melhor argumento. Aquele que souber falar de forma científica, dentro desse contexto tão complexo que a gente tem aqui. Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês um modelo de discussão, onde vai trazer os prós e os contras no uso de plástico. E aí, vocês vão prestar atenção para perceber como que pode ser feita essa discussão e como que a gente vai desenvolver a nossa capacidade de inferência, né? De observar, tirar uma conclusão e falar e defender uma ideia a partir de um tema complexo, como é esse que a gente escolheu aqui, o uso de plástico em meio ambiente, tá bom, gente? Essa foi a aula de hoje. A gente volta amanhã para encerrar esse assunto. Prestem atenção nas manchetes aí, como é que está, né? O que está sendo falado sobre ciência e como vocês estão vendo a questão do meio ambiente também nos meios de comunicação, tá bom, gente? Essa é a aula de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. E a gente volta amanhã. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho